Boa noite pessoal Hoje é dia 10 de junho De 2015 São 11 horas 9 minutos e 14 segundos E todo mundo está dormindo E a coruja aqui está acordada Me bateu uma nostalgia E eu voltei a evaporar o meu Provali 3 Com o meu Aspire Nautilus Com o Tang Stannestio Stannestio Eu quero mandar um salve Pro Flávio Oliveira Deixa eu ver se é esse mesmo nome Exatamente Mr. Flávio Oliveira Um grande participante do canal Com suas críticas construtivas Muito bem vindas Muito obrigado meu caro Flávio Por suas opiniões Relevantes Assim como O garoto Flávio Fez a sua crítica sobre Os reviews Dos elíquidos Todos os outros Inscritos Podem Sentir-se Livres Para opinar Sobre O meu comportamento No canal Se achar que alguma coisa está errada Eu peço por favor que me diga Porque esse canal aqui não é só meu É de vocês também Somos uma Família Este canal De vocês Eu sou como se eu fosse Uma Espécie De presidente bonzinho Já viu isso? É raro né Presidente bonzinho é Presidente honesto é difícil de ver né No youtube existe Aqui Vocês é quem manda Se vocês querem Ter-se Elíquidos eu só compro Da Ventus Anatol Pessoal Não vai me pedir para comprar Elíquidos da Five Pounds Hello Eu não tenho dinheiro para isso Mas se vocês estão na Veibsona Cloud E vocês Virem Algum elíquido Bah Donch Compra aquele sabor Bah Donch Compra outro sabor Oh Donch Que tal aquele sabor? Vai e me fala Quanto a dispositivos Eu também Não sou abonado Para comprar dispositivos A Deus dará Fica ruim para mim E E E fica ruim para mim Mas Acabaram seus elíquidos Para fazer review de elíquido Agora vocês vão ter que esperar Até acabarem esses elíquidos Para eu comprar um novo lote de elíquidos E trazer mais novidades para vocês Quem quiser ir pesquisando aí na Veibsona Cloud Algum elíquido que eu ainda não tenha feito review E tiver curiosidade antes de comprar Que eu compre e faça o review para vocês Sinta-se à vontade Eu vou incluir na minha lista Um frasco de 15ml Desse elíquido E vou arriscar o sabor E Só não me pede jaca Né cara Jaca Eu não vou comprar Porque jaca Só um nome E Acho que nem tem jaca Acho que estou viajando Acho que é sono E Como eu estava dizendo Esse canal é de vocês também pessoal O Flávio Oliveira O grande parceiro Fez uma crítica Um pouco áspera Mas Com razão Eu enrolava bastante Esse troca-troca de Elíquido Ah Tem que tirar o sabor do outro Elíquido É chato Eu acabei com isso E deixei o Cartomizador pronto Para testar O Elíquido em questão Acabou essa história De tirar o sabor de Elíquido Então Se tem alguma coisa Que você não gosta Me diga Ok Se você clicou No inscreva-se É porque você é meu seguidor Você tem o direito De ser agradado Ok Ok Calma Minha Coca-Cola Pessoal Outra coisa Quanto ao sorteio Do Deoxit Eu tenho uma notícia boa Para vocês Vocês não vão precisar Descobrir Qual é a música Do Eminem Pois eu Estou louco Para Presentear Um 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 Inscrito meu Com O magnífico Desoxidante Deoxit E Por outro lado É muito difícil De descobrir Que música é essa Porque é uma música Muito lado B Do Eminem E se vocês querem saber A música é Chill I Collapse E Eu escolhi essa música Dentre tantas outras Dentre tantos Outros cantores E Rappers E Não Rappers E Sertanejos E E Funkeiros Porque Para mim O Eminem É o melhor rapper Que já existiu Até melhor que o Tupac Por que Melhor que o Tupac O Tupac É o segundo melhor rapper O Eminem É o melhor rapper Porque ele Sobreviveu E Venceu O racismo Dentro do mundo Dos rappers Que Pertencia Aos negros Era muito difícil Na época dele Ser rapper Sendo branco Ele venceu Aqui No raciocínio Na rima No duelo No raciocínio O cara é um crânio Eu vou deixar o link Aqui Para vocês ouvirem A música Que Estava em questão Para o sorteio Do Dioxide E bem pessoal Tudo bem com vocês? Eu já abri minha vida Aqui Pessoal Review De De Dispositivos Por um tempo Eu vou ficar sem Porque Eu comprei Esse Esse A-Stick 50 watts E me Pelei Então Eu espero Que vocês Sejam pacientes E Não abandonem O canal Por causa disso E Como eu disse Se tem Um Um Líquido Da VIP Santa Cloud Que vocês Querem Que eu experimente Para vocês Vai lá Na VIP Santa Cloud Diz o nome De Líquido Para mim Eu compro Experimento E dou Meu aval Eu sou tipo Cobaia Fora isso Tudo bem É isso aí Pessoal Por enquanto É isso Um abraço Do donte Paz em seus Corações Saúde em seus Copinhos Bastante das drogas Troque drogas Por favor Sem álcool Sem álcool No volante Por favor Sem Deus Que ele é justo Faith in God Because It's Righteous Um abraço Do donte Boa noite Fui Tchau 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 Tchau